Ok, tá gravando e vamos embora. Pessoal, boa noite a todos. Oi, Wilson. Alguns recadinhos para vocês, tá certo? E esses recadinhos a gente costuma dar sempre. Os recados são, primeiro... O primeiro recadinho do coração é o seguinte. Os microfones, tá certo? De todos vocês, precisa ficar desligado. Então, a gente pede que isso aconteça, que os microfones fiquem sempre desligadinhos, porque, como somos em muito, graças a Deus, somos uma quantidade boa de pessoas, a gente não tem essa condição de ficar trocando conversas. Na nossa turminha do doutorado, somos eu e mais quatro. Ou seja, somos... Não, eu e mais cinco. Não, eu e mais quatro. Somos em cinco. Aí, cinco pessoas, dá para a gente falar praticamente ao mesmo tempo, porque fica tranquilo. Mas, aqui, nós somos mais de cem pessoas. Então, você imagine mais de cem pessoas para conversando, né? Então, fica bem complicado. Então, a questão do áudio precisa ficar desligado, tá? De todo mundo, o áudio vai ficar desligado. A segunda questão é a gravação, tá certo? Essa gravação particular, ela é proibida, de verdade, tá? E não se preocupem que a gente coloca tudo no YouTube. Por sinal, já está tudo lá, tá? Eu, abestalhadamente, coloquei as gravações em caráter privado. Mas é porque eu me embananei na hora de postar. Mas, agora, já está liberado, tá certo? Está tudo público. E essa aula, está tudo lindo agora, né, Rafa? Graças a Deus. E, aí, eu... Essa aula de ontem, a aula de ontem, eu já... Já coloquei também no YouTube, tá certo? Então, está tudo disponibilizado no YouTube. E, então, vocês podem, de lá do YouTube, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas, a gravação, aqui, agora, ela fica proibida. A gravação ficou com oito horas. Ai, moi, será que eu esqueci de ligar a câmera? É bem capaz, moi. Do jeito que eu sou maluca, é capaz, moi. É capaz. É... É, um belina. E ficou sem os slides. Pois é, Daniel. É exatamente isso. Eu... Então, Dani, eu peço desculpas por isso. Eu estou aprendendo, junto com vocês, a usar o meeting. Entender-se, Daniel. E não é tão simples como eu pensava que fosse. Eu preferi o Zoom. Olha, andando de costas. Mas, eu acredito que agora vai dar certo. Depois, vocês me deem um feedback lá no Telegram. Se ficou tudo certinho. Jeff, para aqueles que ainda estão com problemas para colocar o nome completo. E, consequentemente, na chamada do curso, qual é a orientação? Jeff, é o seguinte. Ô, moi, obrigada. Jeff, é o seguinte. Quando eu terminar essa aula, quem tiver... Aí, eu sempre coloco a chamada lá, para todo mundo dar uma olhada nessa chamada. É importante que vocês chequem se está tudo direitinho na chamada. Por quê? Porque, imagina, são não sei quantos encontros que a gente vai ter. Então, eu faço questão, certo? Entendi, Jeff. Eu faço questão de que, quando termina a aula, a gente já limpa essa pendência de chamada. Está entendendo? Então, assim, quando a gente terminar a aula, eu vou colocar o arquivo da chamada. Vou ficar esperando vocês se verificarem para saber se está tendo... Se está certinho o nome, se está escrito direitinho, se está lá. Por quê? Porque a professora está, não está, não está. Aí, eu já ajeito tudo e guardo o arquivo. Por quê? Porque depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou printar tudinho, está certo? E entrego junto à Universidade Federal. Então, é importante que vocês, após a aula, percam aí cinco minutos. Cinco minutos é muito. Percam dois minutos. Só para checar. O nome está lá. Está beleza? Tranquilo. Aí, a gente segue o fluxo, tá? Não deixem isso para depois. E esse nome de vocês está em arquivo de Excel. Então, se tiver errado, alguma coisa assim, eu só faço conferir. Eu entro lá e confirmo direitinho, tá? E o nosso terceiro aviso é que todas as nossas interações, elas serão feitas pelo nosso bate-papo, porque eu já estou aqui mais ou menos acostumada e a gente consegue interagir bem certinho, tá? Então, esses eram os avisos. Eu acho que eu tinha um quarto, mas eu terminei me esquecendo. Depois eu me lembro e a gente segue. E, por favor, não compartilhe a tela do celular. Pois é, Dani. Mas a gente vai se acostumando, né, meu filho? A gente vai... Tudo é novidade, né? Essas coisas assim de... A distância, tudo novidade para a gente. Mas a gente vai... Eu tenho fé que a gente vai ficar muito tempo junto. Oi, Nini. Nini, pode tirar uma dúvida da aula de segunda? Os carros da Localiza? Posso, Nini? Os carros da Localiza ficam como imobilizados na Localiza, tá certo? Os carros da Localiza são imobilizados da Localiza. Não, eles não saem, não. Não saem, não, Nini. Fica lá. Entender? Se não é o arrendador, a Localiza não é o arrendador, fica lá, dentro do imobilizado dela. Agora, no arrendatário, aqui são outros 500, tá? No arrendatário, são outros 500. Mas no arrendador, permanece lá. Ele não vai e volta, não. Permanece lá, tá? Os que ele vai vender, vai ficar no estoque. E como vai gerar o contas a receber? Ah, Nini, é o seguinte. Aí, sua pergunta é... Eu me confundi com o exemplo da Boeing, né? Pronto, Leandro. A gente vai tirar todas as dúvidas. Nem se preocupe, que a gente só sai daqui hoje, tá certo? Com tudo resolvido nas nossas vidas. Oi, Paulinha. Já te respondo. Vamos lá, vamos com calma. Nini. Pronto, Nini. Vamos pensar da seguinte maneira. Esquece o exemplo da Localiza. Deleta a Localiza da sua vida, tá certo? Vamos pensar em Niedge, a pessoa física, tá? Niedge, a pessoa física, que vai na Fiat, tá certo? E vai na, como chama, na concessionária Fiat, e ela vai comprar um carro, tá? Aí, o que vai acontecer? Esse carro, ele vai ser arrendado, tá? E ele vai ser arrendado pelo banco Fiat. Deu pra entender, Nini. Niedge, a pessoa física, vai comprar um carro na Fiat, e esse Fiat, esse carro vai ser arrendado, vai ser comprado como se fosse, como se fosse não, na forma de um arrendamento pelo banco Fiat. Tá? Então, tem Nini, a concessionária, e o banco Fiat. Muito bem, esse carro, ele veio da fábrica, correto, Nini? Veio da fábrica, lá, aqui, a fábrica da gente aqui, que fica ali na... Onde fica, Nini, a fábrica da Fiat? É ali, meu Jesus. Como a gente vai pra João Pessoa, esqueci o nome do local. Pronto, fica ali. Boa, Nini. É isso mesmo. Aí, veja só, agora eu tenho que acompanhar meu raciocínio. A fábrica da Fiat vende, aspas, o carro, tá certo, pro banco. Acompanhe meu raciocínio. A fábrica Fiat vai, aspas, vender o carro pro banco. Então, nesse momento, o banco, entre aspas, compra o carro da Fiat. E, em ato contínuo, o banco Fiat arrenda o carro pra você. Então, esse carro, Nini, vai entrar no imobilizado do banco, e na sequência ele vai sair. E aí ele vai se transformar de imobilizado em um contas a receber. Porque ele vai arrendar pra você. Deu pra você entender? Então, pra fábrica Fiat, representa uma venda. O banco Fiat vai comprar e vai arrendar isso pra você. Então, é assim que acontece. Acontece com os bancos, de uma forma geral. Mas eu exemplifiquei aqui com a Fiat, que é uma fábrica nossa. Bom, dito isso, eu vou agora, se Deus me ajudar mais um pouquinho, começar a apresentação. E eu espero que dê certo. Mas vai dar, que Deus vai ajudar. Muito bem, pessoal. Então, isso aqui a gente já tinha visto na aula passada. A gente só tá revisando, porque é sempre bom a gente dar um passinho pra trás, pra poder dar vários passinhos pra frente. Então, o objetivo do pronunciamento é estabelecer os princípios pra reconhecimento, né? Reconhecer, você identificar que aquilo ali é um arrendamento. Este pronunciamento estabelece os princípios para o reconhecimento, a mensuração. Então, reconhecer é você entender. Não entraria no banco como estoque, né, Marcelo? Isso daí, Marcelo, a gente vai conversar melhor. Guarde sua pergunta para daqui a alguns capítulos, tá certo? Anote aí no caderninho. A gente não vai falar sobre isso agora, porque a gente tá iniciando e eu não quero dar um salto. Mas guarde aí no caderninho, que logo, logo a gente vai tocar nesse assunto, tá? Não fique chateado comigo, não. Mas é porque a gente tem que seguir aqui essa sequência. Mas aí, voltando à vaca fria, o objetivo desse pronunciamento é estabelecer os princípios pra reconhecer, ou seja, reconhecer a você, identificar que ali existe um contrato de arrendamento. Então, reconhecer, saber que aquilo ali é um arrendamento. Mensurar, dizer quanto vale esse arrendamento. Apresentar nas demonstrações contábeis, apresentar como um balanço, um ativo e um passivo, e divulgar em notas explicativas, tá? Então, esse é o grande objetivo. E garantir que arrendatários e arrendadores forneçam informações relevantes e que representem, fielmente, essas transações. Essas informações fornecem a base para que os usuários das demonstrações contábeis avaliem o efeito que os arrendamentos possuem, né? Sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa. Deixa a tia explicar uma coisa pra vocês. Toda vez que vocês enxergarem o nome posição financeira, o que vocês estão vendo é o balanço patrimonial. Então, balanço patrimonial e posição financeira são sinônimos, tá? Toda vez que vocês virem desempenho financeiro, vocês estão vendo demonstração do resultado do exercício. É a mesma coisa, tá? Fluxo de caixa é fluxo de caixa. Então, essa frase reescrita teria o seguinte sentido. Essas informações fornecem a base para que os usuários das demonstrações contábeis avaliem o efeito que os arrendamentos têm sobre o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e os fluxos de caixa da entidade, tá? E aqui foi, evidentemente, onde a gente parou. A aula passada nossa parou aqui, que é o que a gente chama de alcance, tá? Então, qual é o alcance do CPC 06? Ele vai ser aplicado para todos os contratos de arrendamento, incluindo o direito de subarrendamento, né? Ou seja, você arrenda e depois você subloca. Com as seguintes exceções, dois pontos. Então, arrendamento para exploração, arrendamento para explorar ou usar minerais, petróleo, gás naturais e recursos não renováveis. Então, quem faz um arrendamento com esse objetivo, ou seja, arrendamento para exploração de minérios, petróleo, gás, Então, tudo isso daí está fora do alcance do CPC 06, tá? Um exemplo prático é a própria, a nossa querida, nós gostamos, tá certo? Da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras, eu nem sei se ela arrenda. É, realmente, eu falei uma bobagem. Porque a Petrobras não arrenda. A Petrobras, ela tem concessão. Então, esquece. Mas imagine uma empresa que está arrendando um determinado, uma determinada mina, onde ela vai explorar aquela mina. Pronto, esquece Petrobras. Porque eu gosto tanto da Petrobras, que tudo na minha vida é com ela. Me casei com a Petrobras e esqueceram de avisar ela. Mas, enfim, imagine que nós somos uma empresa e a gente vai arrendar uma mina. Uma mina de diamantes, né? Porque a gente, quando sonha, a gente sonha alto, né? Nini, eu e tu. Vamos pensar, a gente cheia de diamantes, hein, Moniquinha? A gente evoluiu. A gente saiu da Arezzo para diamantes. Aí, a gente arrendou lá uma mina de diamantes, tá certo? Pronto. Esse arrendamento da mina para explorar... A Mônica gostou. É, Moniquinha, a gente tem que subir na vida, né, filha? Nem que seja num sonho. Aí, eu, Moniquinha e Nini, tá certo? A gente arrendou aí uma mina de diamantes para uso próprio. Aí, o que é que acontece? As plataformas e navios. Pois é, Diogo, mas a plataforma e o navio são imobilizados, né? E aí, nesse caso, entra como arrendamento. Mas, Tia, tá falando desse... Esse arrendamento da mina é a parte dos royalties? Não, Cícero, é o arrendamento da mina, da terra. O arrendamento do espaço, tá? Eu, Nimi e Mônica, a gente vai arrendar uma mina. Esquece o royalties, esquece o navio ou a plataforma. Porque o navio, Diogo, e a plataforma são bens. São bens. A mina, claro que a mina é um bem, mas é uma coisa mais ampla. É uma terra, né? É aquela terra lá. Então, imagine que a gente vai arrendar uma mina de ouro. Então, o arrendamento desta mina, para a exploração da mina, ficaria fora deste pronunciamento técnico. Assim como os ativos biológicos. Nimi, ativo biológico são os terrenos. Então, imagina que eu e tu, a gente vai arrendar uma fazenda. Essa fazenda, a gente vai arrendar a terra para a plantação ou para a criação. Esse arrendamento da terra, sendo a terra um ativo biológico, não entra no conceito. A Adri falou alguma coisa. No caso de arrendamento para ativo biológico, no caso das terras, ela entra. Mas agora, se fosse arrendamento de ativo, não entra. Ah, tá. A terra, no meu caso, é para a plantação de cana. Entendi. Agora, o que seria o arrendamento do ativo biológico? Arrendar o banho. E aí, sendo o rebanho, o próprio ativo biológico. As plantas. É o arrendamento do ativo biológico. Ativo biológico são animais ou plantas vivos. Animais ou plantas vivas. Arrendar uma plantação ou então arrendar um rebanho. É, faz sentido, Adri. Eu acho que faz sentido. Eu acho que dá vaca para tirar o leite. Ok. Então, é esse arrendamento aí que fica fora do escopo, fora do alcance. É o mesmo esquema das minas. É o arrendamento para explorar ou usar minerais, petróleo, gás natural. Ou seja, é como se a mina fosse o próprio ativo biológico. Ou seja, fosse o ente que será explorado. É o ente que vai ser explorado. Acordos de concessão. Acordo de concessão. O que que vem a ser a concessão, pessoal? Concessão é um direito de uso. É um direito de uso de um bem, entre aspas, público. Uma concessão muito, muito conhecida é a energia elétrica. Energia elétrica é uma concessão, como também é a concessão telefonia, como também é a concessão saneamento, como também é a concessão petróleo e gás, como também é a concessão rodovias. Então, é a concessão da malha ferroviária. Então, tudo isso daí é ou são concessões. Essas concessões, elas são contratos, tá? Nos quais esse contrato dá o direito de o concessionário usar aquele bem público. Vamos falar de saneamento, tá? Então, o que que vai acontecer no saneamento? Você tem uma empresa, tá? Uma empresa de saneamento, uma empresa que vai ali explorar a atividade de saneamento. E aí, na verdade, os bens, as estações de tratamento, etc. e tal, aquilo ali pertence ao município, de propriedade do município. Os bens, objeto da concessão, pertencem ao poder concedente. E o concessionário tem o direito de explorar, tá? Isso se chama concessão. Então, a concessão, você tem o poder concedente, que pode ser município, pode ser o estado, pode ser o ente federativo, o ente federal, que é o proprietário ali do ativo da concessão, do ativo relacionado à concessão. E o concessionário, que é a empresa, vai ter o direito de explorar aquele bem público. Pois bem, isso daí está fora do escopo do CPC 06 e está dentro do escopo do ICPC 01. Então, o ICPC 01 é a interpretação técnica que trata aí das concessões. Niedra, as salas da Queiroz Galvão são alugadas. Quando estas estão alugadas, ficam suspensas do imobilizado. Salas da Queiroz Galvão, que estão alugadas. Então, Nini, para a Queiroz Galvão, a Queiroz Galvão é o arrendador, não é isso? Nini, a Queiroz Galvão é o arrendador, correto? Pronto. Ela nunca vai deixar de sair do imobilizado da Queiroz Galvão, vai ficar por lá, vai ficar por lá eternamente, tá certo, Nini? Não vai ter problema. Aí, a pergunta é, como é que ela vai e volta? Ela não vai e nem volta, ela permanece sempre na Queiroz Galvão. A contabilização do arrendamento, Nini, vai ser no arrendatário. O arrendatário é que vai contabilizar o direito de usar a sala da Queiroz Galvão. Existem duas contabilizações, a do arrendador e do arrendatário. A do arrendatário permanece lá eternamente, perto de mim. A do arrendador permanece lá. O arrendatário é que contabiliza o direito de uso. A Votorantim com a extração de calcário para a produção de cimento, perfeitamente, tá? Licenças de propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um conhecimento, um know-how, concebidas por arrendador dentro do alcance do CPC 47, que é o CPC de receitas. E, por fim, direitos detidos por arrendatários, previstos em contrato de licenciamento dentro do alcance do CPC 04. Filmes, gravações, reproduções, manuscritos, vídeos, patentes, direitos autorais e outras coisas. Como o arrendatário faz essa contabilização? Já vamos para lá, Angélica. Primeira pergunta aqui agora. Aquela que vale um milhão de dólares. Todo mundo entendeu o alcance? Todo mundo entendeu o alcance? Preciso do feedback de vocês, tá? Vamos se acostumando com a dinâmica da aula. Pia fala, fala, fala. E depois vocês me dão o feedback. E, ao longo da nossa conversa, a gente vai tirando as dúvidas. Mas o feedback é super importante para mim, tá? Então, qual é o alcance desse pronunciamento? O que fica fora, né? Qual que é a exceção dele? Ele alcança todos os contratos, é certo. Os arrendamentos, como o nosso amigo falou, para exploração de minérios, petróleo, gás natural e outros bichos. Arrendamentos biológicos, de ativos biológicos, que é o que a nossa querida amiga lá nos ajudou com a compreensão, que é o boi, que é a árvore, a planta, porque o ativo biológico são animais e plantas vivos, tá? Então, é isso daí. Esses são os ativos biológicos. Agora, o arrendamento da terra, da terra nua. A terra nua, então, seria a propriedade para investimento, ficaria fora do babado. Mas o ativo biológico, que é o animal ou a planta, ficaria fora do escuro. É o mesmo tratamento das minas. As concessões ficam fora, porque as concessões, os contratos de concessões, são regidos por outra norma, que é o ICPC01. E propriedades intelectuais, assim como filmes, gravações e outros bichinhos. Vamos seguir adiante. Isenção, tá? Isenção de reconhecimento. O que vem a ser essa isenção? O áudio de você está cortando, o Rodrigo pergunta. Não sei, vejam se está ok, porque eu preciso desse retorno aí. Às vezes, Rodrigo, é a tua própria internet, tá? Aí é bom você dar uma olhadinha aí. Está normal, graças a Deus. Eu acho que agora a gente está começando a se ajeitar, tá? Eu acredito que eu peguei o jeitão aqui também, dessa apresentação. Vocês também estão se acostumando. Minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo na vida é costume. Impressionante. Mas vamos lá. Isenção de reconhecimento. O que vem a ser essa isenção de reconhecimento? Tudo na vida é treino, Johnson. Acredite. Para o bem e para o mal, viu, filho? E o pior é isso. Para o bem e para o mal. Isenção de reconhecimento. O arrendatário... Sim, Nini, preste atenção. Nini, apareça. O arrendatário... Então, esse... Essa... Tudo isso que a gente está estudando, Nini, basicamente, é para o arrendatário. Porque para o arrendador é tudo igual. O arrendador nada muda na vida dele. Agora, para o arrendatário, coitado, esse daí vai ter que modificar bastante coisa. Então, olha, Nini, o arrendatário pode decidir não aplicar este pronunciamento para... Dois pontos. Arrendamentos de curto prazo e arrendamentos para os quais o ativo, em questão, ele é de baixo valor. Então, o que que vem a ser um arrendamento de curto prazo? Um arrendamento de curto prazo, 12 meses. Beleza? E os arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo... Pois é, Julinha. O que vem a ser baixo valor? Amigo, isso daí já deu tanto que propô. Porque é assim. Vamos lá. Eu vou passar a minha experiência para vocês e vocês passam as 5 mil dólares. de onde eu tirasse isso nisso? Nada? Lembra daquela norma da Receita Federal que fala lá do pequeno valor, que é 1.200 e bolinha? Quanto é o pequeno valor da receita? Vocês que são crânio aí na parte fiscal. Pronto. Então, esse 1.200 aí é o pequeno valor. Aí, eu, na minha sapiência, achava que o pequeno valor era esse. Só que não. Parece que há uma outra interpretação sobre o que vem a ser pequeno valor, Mônica. O pequeno valor não está associado ao que é a receita, mas sim fala dos 5 mil dólares. Mas, assim, isso na norma internacional mesmo, tá? Mas, quando a gente traz para cá, Gisleino, o que é que se planifica? Que, na verdade, é pequeno valor em função dos ativos que existem na empresa. Tu entendeu assim? Então, nem é os 1.200 e nem são os 5 mil dólares. Na verdade, o pequeno valor é em função do que existe na empresa. Pois é, Mônica. Então, seria em percentual. Isso daí atenderia ao princípio da materialidade ou relevância. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem me ajudar com isso. Fiquem à vontade. Materialidade do item é quase uma análise vertical. É por aí, Elenino. Meus amores, é o seguinte. Eu peço que vocês me ajudem mesmo. Isso aqui não é uma aula. Aqui é um bate-papo. A gente troca experiências. E aqui ninguém ainda tem todo o conhecimento. Eu achava, eu julgava que seria o tal dos 1.200. Os 5 mil, eu também já tinha ouvido falar, Gisle. Mas isso é na norma internacional. E aí, não se aplicaria aqui. E aí, o que ficou mais ou menos definido na minha cabeça era que era em função dos ativos pré-existentes. Então, o que é pequeno valor? Pequeno valor é em função do que já existe. Então, vamos falar da Petrobras. Um bem de pequeno valor na Petrobras não é a mesma coisa de um bem de pequeno valor no mercadinho. Então, esse pequeno valor é um estresse. Porque como ele não está definido, vai para a parte da interpretação. E aí, é o seguinte, galera. cada auditoria que vai interpretar de um jeito. Então, em princípio, é pequeno valor em função do que já existe. Ok, meus amores. Até aqui, tudo certo na nossa vida? Bom, se o arrendatário decidir não aplicar os requisitos deste pronunciamento a arrendamentos de curto prazo ou arrendamentos para os quais o ativo em questão é de baixo valor, o arrendatário deve reconhecer os pagamentos de arrendamento associado a esses contratos como despesa, ou seja, aluguel. Então, se o arrendatário se o arrendatário decidir não aplicar esta norma aos contratos de arrendamento, então ele segue o fluxo e contabiliza os arrendamentos, tá certo? Como sendo um simples aluguel. Reconhecendo como despesa em base linear ao longo do período do contrato de arrendamento, tá? Ao longo do período. E agora a gente está entrando definitivamente aí na definição de arrendamentos, tá? E aí, Mônica, falou que então vai pela materialidade mesmo. Isso, Mônica. Dependendo do tamanho da empresa e quais órgãos ela se reporta, é o mais simples. É, Cícero. Cícero, a gente aprende eu aprendi uma coisa na vida, Vici, vou te dizer. Uma coisa é o que a gente estuda na norma, outra coisa é o que a auditoria manda a gente fazer. Uma coisa é o que a gente estuda, outra coisa é o que a auditoria vai dizendo pra gente. tem horas assim que eu fico olhando. É. que a gente estuda uma coisa e a auditoria vai e diz assim, ó, né, assim não, é assado. E se você não fizer, eu ressalvo. Aí você faz, ah, tá certo. É, nada disso, prof. Olha, encontrei uma auditora aqui. Arrendamentos de valores variáveis. Então, Aninha, não, tô brincando com você, mas é porque às vezes a gente tem um raciocínio, tem um entendimento, a auditoria tem outro entendimento. E aí, minha amiga, né, e aí só Jesus na causa, né, a gente tem que tentar convencer que a gente tá certo. Se a gente consegue convencer, massa. Se a gente não consegue convencer, vai fazer o quê, né? A gente tem que tentar um argumento. Vai no entendimento do auditor, né? Vai entender a cabeça dele. Pois é. Ele vai entrar no auditoria e trabalha com materialidade. Pois é, Adri. Então, e a materialidade, e essa materialidade, Adri, ainda tem uma outra coisa, né? A materialidade, ela varia em função até mesmo da, de onde a empresa está. Deixa eu te explicar melhor isso daí. Existe um nível de materialidade para empresas que não são listadas. Então, quando você tem uma sociedade de grande porte, seja ela anônima, seja ela limitada, e ela não é listada, o nível de materialidade ou relevância é um. Então, ela tem um nível de flexibilização um pouco maior. Quando ela é listada em bolsa, essa materialidade vai para um valor muito baixo. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo para todo mundo. Imagine que a gente está falando exatamente desse item, bens de pequeno valor. Se aquela empresa, ela não é listada em bolsa, esses bens de pequeno valor, pela materialidade e relevância, pode ser até que fique fora. essa mesma empresa, no próximo ano, ela vai ser listada, ela vai entrar em processo de listagem, ela vai abrir o capital. Você está lembrado daqueles bens de pequeno valor que, pela materialidade e relevância, ficou de fora? pois agora vai entrar. Por quê? Porque a materialidade fica mais apertada. E aí, ela vai ter que agora, vai ter que trabalhar o arrendamento de acordo com a norma. Então, veja, veja, Adri, e demais aqui presentes, claro. A materialidade ou relevância é um limite que é flexível. Vai depender do ambiente onde você vai, onde a empresa vai publicar suas demonstrações. Está entendendo? Então, quando ela é listada em bolsa, a materialidade cai muito, então, fica um valor muito estreito e aquele mesmo bem que antigamente não precisava cumprir, a norma agora vai ter que precisar, enfim, é por aí que a banda vai tocando. Mas eu peço desculpa aos auditores de plantão, está certo? Eu gosto muito, conheço vários, trabalho com alguns, enfim, segue o fluxo. Estava somente, vamos dizer assim, um momento de, respiro. Mas segue o fluxo, segue o fluxo. O que é uma operação de arrendamento mercantil? Operação de arrendamento mercantil é um contrato, tá? Pelo qual uma parte transmite a outra parte o direito de usar um ativo identificado. E esse ativo identificado está em negrito, porque a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. por um período em troca de um pagamento ou de uma série de pagamentos. Então, toda vez que eu tiver um contrato, duas partes, uma parte transmite a outra parte o direito de usar um ativo por um período. E em troca desse uso, a contraparte realiza um pagamento ou uma série de pagamentos, em princípio. Nós estamos diante de uma operação de arrendamento. Então, aqui tem uma figurinha bem bobinha, né? Onde nós temos o arrendador, que é o proprietário do bem, que detém a propriedade legal do bem. Nós temos aqui um contrato. Nós temos o objeto do contrato, que é um caminhãozinho. No outro lado, a gente vai ter o arrendatário, que vai utilizar o bem, detém a posse. Então, essa configuração é a configuração clássica de arrendamentos. Lúcia, você colocou uma interrogação arrendamento de valores variáveis. É mais ou menos isso, Lúcia. Bom, seguindo aqui o fluxo, identificando um contrato de arrendamento. Então, no início de um contrato, uma entidade deve avaliar se o contrato é ou contém um contrato de arrendamento, um componente de arrendamento. Lembrando a vocês, pessoal, lembrando a vocês que esse texto foi extraído do próprio CPC. Então, muitas vezes, a linguagem é rebuscada mesmo. Por que é rebuscada? Porque o CPC é uma benção em nossas vidas. Ele tem uma linguagem chata. mas a gente vai tentando explicar. Então, lá no donado do CPC vem dizendo exatamente isso. No início de um contrato, uma entidade deve avaliar se o contrato, aquele contrato em questão, é ou compõe um contrato de arrendamento. Um contrato é ou contém um componente, um contrato de arrendamento, se esse contrato transmite para outra parte o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de um pagamento. Então, quando é que nós temos um componente de um arrendamento? Quando nós temos duas partes, quando uma das partes transmite o direito da outra parte controlar o uso de um determinado ativo por um período em troca de um fluxo. Esse período de tempo pode ser descrito em termos da quantidade de uso de um bem, como, por exemplo, o número de unidades de produção. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma máquina de xerox, então você pode tirar 50 mil cópias. Então, esse tempo não é somente em dias ou em meses, esse tempo pode ser em produtos, você pode produzir até tantas unidades. Então, esse é o seu tempo, é o tempo da utilização por unidades, tá? E não é somente tempo em anos ou em meses, enfim. E a entidade deve reavaliar, avaliar mais uma vez, se o contrato é ou contém um contrato de arrendamento, somente se os termos e as condições deles forem alterados. Turminha, dá retorno pra mim. Tudo certo? Graças a Deus. O que que vem a ser agora um ativo identificado? Lembra que lá atrás a gente tinha falado do ativo identificado, né? Então, ativo identificado é um item fundamental aqui na definição do donadinho do arrendamento. Então, um contrato somente contém um arrendamento se for relativo a um ativo identificado. Um ativo pode ser explicitamente especificado em um contrato ou implicitamente especificado no momento em que o ativo for disponibilizado para uso pelo arrendatário. Então, esse ativo identificado é aquilo que vai ser disponibilizado para uso. É aquilo que efetivamente vai ser colocado para o direito de uso. É o ativo objeto do direito de uso que está lá no contrato. O que pode ser explícito trata-se de um veículo branco placa piriri pororó trata-se de uma máquina xerox ppp trata-se de uma casa situada a rua não sei está entendendo? ou implicitamente ou seja trata-se de cinco veículos. Então, está lá são cinco veículos mas você não sabe exatamente quem é quem mas implicitamente está lá especificado que vão ser cinco veículos. No entanto, mesmo se existir mesmo se um ativo for especificado um arrendatário não controla o uso de um ativo se o arrendador essa parte é bem importante ninguém respira agora só me escuta ninguém respira todo mundo prende a respiração por um minuto presta atenção eu vou ler de novo no entanto mesmo se um ativo for especificado o arrendatário não controla o uso de um ativo se o arrendador tiver o direito substantivo de substituição então agora uma segunda palavra que a gente precisa gravar primeira palavra foi ativo identificado segunda palavra é direito substantivo de substituição e o que vem a ser um direito substantivo de substituição que vem a ser isso direito substantivo na linguagem jurídica é aquele direito que é em contexto certo direito substantivo é aquele direito firme é aquele direito positivo é aquele direito que é seu e ninguém toca tá então o direito no meu caso Adriana locamos cinco tratores e o contrato é de 36 meses e ao final iremos ficar com esses bens então Adri veja só o que é que eu vou pedir pra você é um pedido difícil tá certo mas eu vou pedir assim mesmo vamos esquecer o conceito de ficar com o bem e não ficar com o bem tá esse conceito de eu vou permanecer com o bem ao final do contrato eu não vou permanecer o bem com o final do contrato isso daí tá fora o que que vai definir se o contrato é ou não de arrendamento não é mais essa a questão a questão é existe um bem existe um ativo e existe uma palavrinha chamada de direito substantivo de substituição que vem a ser isso por parte de quem por parte do arrendador tá o que que vem a ser esse direito substantivo é o direito firme de substituir e quem é que pode exercer o direito o arrendador então agora vamos explicar isso com bem muita calma imagine que eu vou ter lá os carros e esses carros eu vou na locadora na localiza tá aí eu faço um contrato com a localiza aí eu vou dizer assim eu quero cinco carros brancos 1.0 fechei o contrato cinco carros brancos 1.0 durante 36 meses tá eu tô quase pegando o seu gancho Adri só que não são seus tratores por enquanto vamos começar o exemplo com o carro tá então eu vou na locadora eu vou na locadora na localiza detalhe eu não recebo comissão da localiza tá então assim eu tô fazendo propaganda dela de grátis então vê só eu vou na localiza e eu vou alugar cinco carros brancos tá certo Adri 1.0 e o contrato ele não especifica mais nada além disso tá cinco carros brancos 1.0 mude pra parvi locadora é a tua empresa né minha preta eu mudo aí veja só em determinado momento tá certo em determinado momento a empresa a locadora do carro ela ela faz um outro contrato tá certo exatamente mãe presta atenção agora agora é importante então eu fiz o contrato de cinco carros brancos 1.0 essa mesma empresa ela fechou um outro contrato e nesse outro contrato que ela fechou ela fechou da seguinte maneira amor cinco gols 1.0 brancos cinco veículos da marca gol aí o que que acontece a locadora ela tem carros fiat gol e chevrolet no meu contrato eu apenas disse que seriam cinco carros brancos 1.0 desses cinco dois é da marca gol então o que que ela vai fazer ela vai pegar esses dois carros gols que ela locou pra mim ela vai trocar por um chevrolet percebe então o que que acontece como ela tem essa flexibilidade ou em outras palavras como a empresa ela tem o direito substantivo de substituir aquele ativo por outro ativo então este contrato não possui um componente de arrendamento de novo como a locadora a parvi locadora tem o direito substantivo firme de a qualquer tempo transferir trocar pegar esses dois carros gols que tem trocar pro chevrolet porque no meu contrato cinco carros brancos então ela tem o direito de substituir e esse direito é um direito firme é um direito substantivo do arrendador então o arrendador tem o direito substantivo de substituir o ativo vamos ler novamente leia junto comigo por favor leiam junto comigo eu acho que eu tenho aqui uma vamos ler junto comigo o arrendador tem o direito substantivo o direito firme de substituir o ativo por outro alternativo deu pra vocês entenderem nesse caso como o arrendador tem esse direito então este contrato não é ou não possui um componente de arrendamento mesmo que exista o ativo especificado agora vamos para as dúvidas professor essa substituição só pode ser no contrato implícito nem sempre vamos dar um exemplo para te explicar um pouco melhor imagine que nós tenhamos uma empresa uma grande empresa e ela tem máquinas xerox tá máquinas xerox e essas máquinas está especificada no contrato que são máquinas xpto tá aí o que que acontece por algum motivo a empresa decide substituir aquelas máquinas por outras máquinas e aí ela vai substituir uma máquina por outra a qualquer tempo e a empresa tem esse direito de substituição substantivo firme então entenda ele toda vez que você tiver um contrato no qual o arrendador tem o direito substantivo de substituir a qualquer tempo o objeto do contrato o ativo objeto do contrato então este contrato não possui um componente de arrendamento é apenas um simples aluguel certo então será despesa para o arrendatário exatamente Rodrigo você falou certo e corrigiu mais certo ainda tá então vai ser despesa para o arrendatário Leila posso desistir desse contrato no momento em que ela substitui veja Leila tudo vai depender do que está no contrato mas em princípio isso está pactuado entre vocês vocês pediram cinco carros brancos agora o que que acontece vamos voltar para o exemplo de a Adriana deixa eu voltar para a Adriana aqui a Adriana tem cinco tratores esses tratores que a Adriana arrendou é são tratores que estão com ela mas o banco escuta Adri o banco não tem o direito de substituir este trator por outro trator entendeu o que que o banco tem de direito se por acaso Deus o livre ela não paga as parcelas aí é outra história mas ela pagando tudo direitinho o banco não tem o direito substantivo o banco é o arrendador tá então o arrendador não tem o direito substantivo de substituir esse danado desse trator então este contrato possui contém um componente de arrendamento tá deixa eu ver aqui é Rodrigo entendeu Eide entendeu Moe se esse fato da troca puder ser definido por decisão do arrendatário não estaria configurada a identificar então Moe se aí Moe é o seguinte Moe se o arrendador por qualquer motivo seja previsto no contrato aliás tem que estar previsto no contrato se ele não puder substituir o ativo identificado se ele não se o arrendador Moe se o arrendador não possui não tem não contempla esse direito substantivo de substituição então trata-se de um componente de arrendamento então é assim que a gente tem que interpretar os contratos de arrendamento né na verdade não podemos nem chamar de arrendatário pois é aluguel é isso como você falou não entra no CPC 06 perfeito Rodrigo Nilson o arrendatário o arrendatário perde o domínio integral do bem o arrendatário veja Nilson o arrendatário ele não tem o controle tá ele usa mas ele não tem esse controle por que que ele não tem o controle sobre o ativo resposta porque o arrendador pode a qualquer tempo substituir ok Ana Paula essa é a diferença entre arrendamento e aluguel exatamente essa é a diferença entre arrendamento e aluguel Mônica isso em virtude de o arrendatário o arrendatário não está possuído exatamente o arrendatário ele não possui controle quem possui o controle é o arrendador que a qualquer tempo pode substituir o ativo identificado ufa faz sentido como eu iria depreciar um bem que poderia ser trocado aí galera dá retorno pra mim deu certo podemos inferir que o direito substantivo tem que ser algo explícito exatamente Rodrigo exatamente oh coisa boa então deu certo todo mundo entendeu né oh amém é glória amém amém então voltando aqui a vaca fria voltando a respirar né óbvio todo mundo parar de respirar Moniquinha tu entendeu né graças a Deus que você entendeu só não entendi bem a diferença entre aluguel e arrendamento então verinha se é arrendamento jamais será aluguel se é aluguel jamais será arrendamento então verinha não existe arrendamento financeiro e operacional a gente a partir de hoje a gente vai esquecer essas palavras tá se vocês saírem por aí dizendo que falaram isso esquece que são meus alunos isso não existe mais nas nossas vidas esquece isso tá agora a gente vai pensar assim ou possui um componente de arrendamento ou não possui tá já tinha esquecido disso né Ed pois é esquece isso isso não te pertence tá então não existe mais então agora é ou é ou possui ou o contrato possui um componente de arrendamento ou não possui é simples assim caso possui aí quando é que ele possui o componente de arrendamento quando é que ele é um arrendamento ele é o arrendamento quando tá certo o arrendador não tem não possui o direito firme de a qualquer tempo substituir o ativo objeto do contrato tá se o arrendador puder substituir se o arrendador pode substituir a qualquer tempo então quem controla efetivamente o bem é o arrendador e nesse caso é nós temos aí um simples operação de aluguel Oi Álvaro mas o CPC06 ainda fala de arrendamento financeiro e operação então mas pro arrendador boa Nilson mas pro arrendador pro arrendador tá pro arrendador pro arrendatário nem pensar então nosso pacto é daqui pra frente ninguém vai falar em arrendamento financeiro e operacional aliás a gente não sabe nem o que é isso correto? ninguém aqui sabe mais o que é isso isso não existe nas nossas vidas o que é que existe na nossa vida? existe o seguinte possui componente de arrendamento ou não possui tá agora eu não sabia mesmo sinceridade é tudo aí pessoal então ou possui componente de arrendamento ou não possui trio quando é que possui componente de arrendamento vocês já sabem quando o arrendador não tem a capacidade de substituir o ativo objeto de contrato durante o período de vigência e quando é que o e quando é que o contrato não possui quando o arrendador pode a qualquer tempo substituir o ativo objeto de contrato nesse caso quem ainda tem o controle do ativo é o arrendador nesse caso então trata-se de uma simples operação de aluguel despesa em base linear na demonstração do resultado e boa noite Cinderela ok turma da retorno graças a Deus ok segue o fluxo aí aqui é mais um slide que ele vai falar sobre o direito substantivo de substituição o direito o direito de substituição eu vou te falar é um trava-língua depois você falando essa palavra aí vocês vão lembrar de mim é um esforço absurdo falar direito substantivo de substituição é um trava-língua isso então o direito de substituição é substantivo rapaz ninguém merece ler isso não se o arrendador se o arrendador tiver a capacidade prática de substituir o ativo e se o arrendador pudesse beneficiar economicamente do exercício do seu direito de substituir o ativo é o CPC meu irmão velho vão falando aí depois vocês vocês com vocês no espelho essa palavra dez vezes se o arrendador tiver o direito é trava-língua se o arrendador o arrendador tiver o direito ou a obrigação de substituir o ativo somente a partir de uma data específica ou na ocorrência de um evento específico o direito de substituição do fornecedor não é substantivo isso aqui é quando a gente tem os defeitos viu Moe lembra do defeito então se a máquina deu defeito então o arrendador ele é obrigado a substituir aquela máquina por quê? porque aconteceu um evento específico então ele vai ter que substituir porque quebrou porque está ruim então nesse caso o direito de substituição do fornecedor e aí o CPC ele chama de fornecedor mesmo é estranhíssimo porque na verdade não é fornecedor tá? é exatamente João é a ocorrência de um evento específico uma quebra uma baixa de eficiência essas coisas todas quebrou tá? então nesse caso o arrendador ele vai ser obrigado a substituir aí nesse caso o direito de substituição do fornecedor não é substantivo porque o fornecedor não possui a capacidade prática de substituir ativos alternativos durante todo o período ou seja ele não tem a capacidade prática de substituir quando ele quer ele vai substituir porque o donado do bem quebrou aí ele vai ser obrigado a substituir tá? é é isso que ele tá colocando aí e aí galera deu certo aqui essa parte? sim aí ó alguém falou aqui de ganho tá? então esse ganho é exatamente isso Wade o ganho é quando você vai substituir um bem por outro bem mas você vai se beneficiar economicamente e isso é importante veja presta atenção volte aqui aos carros tem que ler mais dez vezes né Johnson é verdade é uma resenha isso mas é bom porque assim eu fico muito feliz que a gente tá é muito substantivo né é velho é muito é muito substantivo substituição lê esse segundo parágrafo tem substituição e substantivo mais vinte vezes né é Rafa então nesse caso com relação ao segundo ponto ao segundo botãozinho não há direito substantivo exato por que não há direito porque o direito substantivo Rafa é quando você faz isso porque você quer fazer tá? você quer fazer e você vai se beneficiar economicamente disso então presta atenção volta aos carros volta aos carros então eu vou pegar e eu vou substituir os carros lembra que eu tinha cinco carros e dois eram gol da marca gol aí a locadora vai substituir esses dois carros por outros porque ela vai se beneficiar economicamente dessa substituição entendeu? então ela vai trocar esses carros por outros carros porque ela quer ela tem esse direito substantivo e ela vai substituir porque ela quer e ela vai ganhar ela vai se beneficiar economicamente com isso aí ela substitui entendeu? turminha dá joinha aqui professora se for substituição por falha é um arrendamento quando a troca é feita por renovação quando a troca é feita por renovação ô Gênes o que que é uma renovação? renovação do que? liga pra mim que renovação é essa? renovação 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 do contrato? renovação do bem? renovação renovação do bem o bem tá velho ah sim tecnologia ah é quando o bem fica velho ah isso daí não é um direito substantivo de substituição porque é uma obrigação do contrato quando o bem fica velho ele vai ter que substituir de toda forma entendeu? é isso que eu tô querendo dizer né? isso eu tenho lá computadores aí existe uma cláusula no contrato que se aparecer uma tecnologia mais moderna é aquele computador será trocado substituído por outro seria isso eu acho não é isso? então ó se o arrendador é se o arrendador tiver o direito né? ou a obrigação de substituir o computador somente a partir de um evento específico no caso porque ficou velho então esse direito de substituição do fornecedor não é substantivo tá? então se esse direito não é substantivo então trata-se de uma operação de arrendamento de um contrato de arrendamento só não é contrato de arrendamento só não tem componente de arrendamento se o arrendador tiver o direito de a qualquer tempo ele vai lá troca o bem por outro porque ele quer e nesse caso ele vai ter um ganho ele vai trocar e ele vai ter um ganho com isso aí galera deu? graças a Deus ai benção pronto pessoal já deu a nossa horinha tá certo? a nossa horinha é sempre essa e ai eu preciso fazer aquela a nossa velha história da chamadinha tá certo? e ai eu vou pedir a colaboração já gente já pensou é uma horinha é muito obrigada pela parte não sai ninguém não sai ninguém ninguém entra ninguém sai a gente vai fazer a chamada é Elenildo meu amor tá por aí dá um ok aí pra mim dá um oi dá um sinal de vida eu sei que tu tá que eu vi eu vi você perguntar Marcelo tá presente Elenildo me ajude você está aí Elenildo 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 está entre nós Armaria cadê Elenildo eu preciso dele ninguém estou tentando aqui travou travou tudo aqui mas eu estou que susto já fiz a chamada fizesse? olha Elenildo deixa eu te falar uma coisa tu tá ligada que a orientação foi aceita ou seja trabalharemos por quatro anos teve um Pedro que saiu mesmo bom Elenildo fez essa chamada tem 143 pessoas é Álvaro tu também saiu tua orientação mais quatro anos pela frente Elenildo foi substantivo não Elenildo jamais será substantivo Elenildo é nosso orientador oficialmente agora eu já posso falar Elenildo é meu orientador de doutorado é meu bichinho mais quatro anos me aguentando me aguentou dois no mestrado e quatro no doutorado são seis anos é quase um casamento Elenildo fez essa chamada sócia feita com sucesso 142 pessoas tá contigo aí porque o meu pra variar travou tá bom então pessoal todo mundo tá liberado beijo pra todo mundo fiquem na paz do senhor e Elenildo depois vai postar isso daí na coisinha tá não se esqueçam de olhar o repertório olhar o coisinha olhar a chamada olhar o excel e se der bronca aproveita e manda aqui no telegram tá Deus abençoe a todos amanhã tem aula viu amanhã tem aula no instagram mercado de capitais renda variável começando do zero pra quem quiser beijo pra todo mundo fiquem com Deus nosso senhor Jesus Cristo o que Deus abençoe a todos